Presidente, é com muita preocupação que nós hoje recebemos a triste notícia de que o homem do campo, o agricultor, a agricultora, se aprovar dessa reforma absurda, que eles não vão mais poder se aposentar. 20 anos de contribuição diante daquilo que antes representava apenas a comprovação, é retirar os direitos de quem faz com que aqueles que vivem nos grandes centros possam sobreviver. O que seria de nós sem o homem do campo, sem o agricultor? Então nós precisamos conclamar a casa como um todo para que nesse item do homem do campo a matéria seja totalmente reprovada. Precisamos proteger aqueles que cuidam do nosso dia a dia, que são as agricultoras e agricultores do nosso país.